Vocês querem um Crossfire sem hack, com muitas MNs, ZP grátis, GP muito rápido, XP muito rápido, VIP grátis e muito mais mano. Então fica para assistir esse vídeo aqui, clã. Fala rapaziada, quem está falando aqui é o SIG, sejam os amados do meu canal. Gostaram dessa introdução aí mano, se vocês querem isso tudo aqui ó, apresento a vocês Crossfire Elite mano. Já vou começar aqui ó, falando armas, muitas armas de mercado negro, caixa Peony, caixa AK-47 que só tem no CSGO e que fizeram aqui para esse Crossfire. Com os sonhos e tudo, armas muito diferentes aqui ó, Royal Dragon, Noble Gold e assim vai clã. Armas de EP ó, só armas de EP o que tem aqui ó, olha essa caixa aqui que da hora mano. Como? Aí ó, Anaconda, olha quantas caixas da hora mano, quantas armas da hora. Vocês querem ZP barato também, aqui tem ZP barato mano, com 10 reais você pode colocar 30, acho que 30k, 35k de ZP aqui. Se eu me recordo aqui, me recordando aqui ó. Você gosta de jogar com a Fox mano, e não consegue ganhar na roleta? Ops, ela tá aqui mano, de ZP velho. Muito barato. Você gosta de boneco diferenciado? Mano, tem um robô aqui velho, você tem um robô mano, mano, tem um robô. Muito baratinho, 8200. Querem VIP, VIP diferenciado? Opa, acho que vocês nunca viram essa daqui. Acho que vocês também não viram essa daqui. Ou essa daqui que é exclusiva do jogo. Mano, aqui tem muitas armas diferentes, muitas armas de mercado negro e muito mágico mano. Vocês querem evento todo dia? É. Eu tô aqui, já é meia noite. Tem muita sala, muita gente fazendo os eventos. Querem farm? Tem um farmzinho aqui ó, pra upar mais rápido mano. FF aqui ó, pra upar mais rápido. Mano, esse aqui é o Crossfire Elite, pra quem não conhece né. É um dos melhores Crossfires aí privado mano. Se não, o melhor, eu acho que pra mim é o melhor mano. Eu sei que ele tem alguns bugs para algumas pessoas, mas pra mim roda muito bem. Apesar das vezes, caiu o FPS. Mas roda muito bem. Tá tendo um evento muito massa no jogo, que tá dando essa coca aqui permanente, de graça. E mais, é, e 150 caixas. Mais de 120 caixas aí mano. Natal. Vocês gostaram disso aqui cara? Eu vou começar a trazer vídeo. Então, deixa o seu like aqui, compartilha com seus amigos que não conhecem esse game. Olha quantas MNs ele pode ter aqui rapaziada. Muitas, muitas e muitas MNs mano. O ZP é bem barato. As caixas são baratas. 4 armas por apenas 1k velho. 4 armas aqui mano. Aqui ó, olha isso. 5 armas, apenas 1k. Noble Gold, que a gente paga quase 3 mil e poucos, 50, 60 e poucos mil com 50 caixas aqui ó. Baratinho. Uma caixa aqui ó. Mano, tá muito barato. Então, compartilha com seus amigos, compartilha pra muitas pessoas. Fala o evento que tá aqui. Se quiser eu trago explicando o evento. Se quiser, se quiser não. Vou deixar o download aqui ó. No Crossfire Elite na descrição. Vou deixar um vídeo aqui. É, como baixar e instalar o Crossfire Elite. E é isso aí rapaziada. Beijos do Six. Falou e fui!